Vamos lá rever a festa de fim de ano. A música ambiente fica a cargo do Finn, Jake, Mordecai e Rigby. O Steven e o Titi e o avô tratam da animação. O Gumball vai evitar que as pessoas se descontrolem. Vamos fazer a maior festa de sempre! O Clarence e os Teen Titans vão trazer petiscos. Já me disseram que vai ser uma coisa chique. Tudo feito. Agora só espero que a festa seja calma, pelo menos uma vez na vida. Vamos lá! A festa do ano é aqui, no Cartoon Network.